Telegrama legal inédito, inédito! Bom, o marido mandou pra mulher, o Marcos Oliver mandou pra mulher, a Fabi. É o telegrama que se passa na produtora, onde vai rolar um falso teste para o comercial. Esse vai pegar fogo, é um comercial de perfume. Olha só, são os participantes, vai chegar agora. Essa é a esposa, né? Essa é a Fabi. Ela é a vítima. O marido dela chegou agora e vocês o conhecem, do teste de fidelidade, lembra? Tem. E ela é super ciumenta. Ele chegou... Eu acho que se fosse com outra pessoa aí, já ia ficar mais nervoso, né? Aí, eu prefiro, né? Porque aí eu tava olhando aqui o jeito, eu falei, ah, só pra você fazer do jeito que você é, né? Essa de blusa florida é a vítima, é Fabi? Mas, eu já peguei. Tranquilo, olha que chegou agora. Opa! Olá, tudo bom? Tudo bem? Olá. E essas quatro, essas quatro pessoas são atores. Olha lá, pronto. Oi, tudo bom? Já se jogou pra cima dele. É uma piriguete. É a piriguete. Tudo tempo? Tudo bem? Tudo tempo, hein? Nossa, que bom te encontrar. É, Fabi. Tá bem. A cara da esposa. Não, não, nossa, a gente fez um monte de teste. Meu Deus, como você tá diferente, homem. Caramba, que honra. Qual esposa? Tá linda, né? Muito tempo. Cinco, seis anos atrás, hein? Muito tempo. E aí, mas você ainda tá fazendo a vida? Ah, eu tô aí fazendo os testes da vida. É. Solteira ainda ou casada já? Ó, enrolada, né? Ela é extremamente ciumenta. Essa é a mulher. Tô volando, Daniel. Faz um tempo. Opa, beleza. Tudo bem? Prazer. Do Marcos Oliver. A gente tá acabando já há cinco anos. Essa de vermelha é a atriz, né? Ela vai ficar se jogando ali em cima do Marcos, de azul. E a esposa, com o vestido florido, vai ficar muito brava. É super ciumenta. É imbébido. É um lar de antigo, né? É Marquinhos? É, Marquinhos. Marquinhos, Marcos. Pela época, eu só me chamava assim. Então, na época, eu não me chamava assim. Eu não me chamava. Não, olha aqui. É uma época, a gente nos conhecia. Não, olha aqui. Agora, a gente se conhece. Gente, eu vou lá chamar o diretor, ele já vai passar tudo direitinho. Como é que vai funcionar, tá? Só um minuto. Olha, eu sou o meu nome artístico, Marquinhos. Mas amizades antigas que eu tinha em São Paulo? Tinha não, só no interior. E aí? Só no interior, aqui não. Deixa eu ver se ele tá ligado. Nossa, já tá falando o que a gente tá esperando. Hum? Tá ligado. Vocês não acreditam o que vai acontecer, né? Tem várias, não é uma nossa, né? Vocês vão ver o que o senhor faz. Tira, a gente manda, troca por e-mail e tal. Tira, vamos tirar, vamos tirar a gente. Pode ser que... O Marcos mandou pra pegar. E a esposa, de vestido florido. Ah, eu não quero. Não? Não. Não, tudo bem. Vamos tirar, sem problema. Não, eu não quero, tira vocês, então que eu não quero. Então tá, eu tiro. Aí que, Fá. Eu não quero, tira. Pode, tira. Colocar no Facebook depois, chega aí. Não, tira, eu não quero. Ativem junto a gente, gente. Vamos lá. Prontinho. Rolou, né? Gente, mas vamos rápido, que o seu diretor nem vai fazer um jeito. Ah, ficou ótimo. Agora é agora. Tá bom, né? Vai começar a esquentar o... Olha a cara da esposa de olho nela. Vocês pegaram já? Já tá, mas... É fácil, né? É... Dois. É... Ela é... Foi a Mela, por favor. Vem se venda aqui, por gentileza. Gente, eu preciso de silêncio, por favor. Por favor. Atenção, rola a câmera. Tudo... Não tem nada disso aí. Nossa, amor. Chegou no trabalho cheio de amor pra dar. Ah, esse teu perfume que me deixa louca. Não é só um perfume. É sweet smell. Experimente você também. Corta. Vem natural. Corta. Vem pra cá os dois, por favor. Ele vai ter que fazer essa mesma cena agora com ela. Agora vai pegar. Tá. Ah... É Marcos, né? Rola a câmera. Olha lá. Ação. Olha lá. O Marcos tá sentado. Ah, entrou a esposa. A esposa vai fazer com ele. Oi, amor. Tudo bem? Nossa, amor. Chegou do trabalho mais cedo. Cheia de amor pra dar, hein? Teu perfume que me deixa maluco. Parou, 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 parou. Ô, gente. Ei, caramba. Ô, desculpa, gente. Para. Eu quero rir também. É isso. Não, como que eu me concentrar? Se tem dois babacas que não param de rir. Ih, caramba. Calma. Daqui a pouco o diretor vai trocar os casais. Porque eu tô cansado. Por quê? Tirou aqui, você viu o companheiro, a menina já ficou nervosa. Dois babacas. Para mim são dois babacas, independente de nada. Calma, gente. Calma, calma. Eu tenho que entregar isso pro cliente. O cliente tá me ligando toda hora. Louca, você não viu a louca ainda. Vamos fazer mais uma vez. Você não viu a louca ainda. Ih, começou. Calma, pessoal. Eu respeito quem não respeita, não é isso. Eu tira... No seu teste, eu fiquei quieta o cabelo de bombril. Agora, no meu, você vem atrapalhar? Respeita. Se você é atriz... Você é loira guarda, meu bem. Se você é loira guarda, mas olha pra mim. Você queria dar no meu lugar, né? Tô vendo pra você toda bombada. Toda bombada, cabelo ruim, cara de bruxa. É bom não discutir mesmo. Esse é um teste, calma. Quando a gente for gravar, vai ser... Você nunca deve ter feito um teste na vida pra não respeitar. Então, respeite. DRT de atriz o quê? Só se for, né? Pode ser. Você tá me preocupando. Só se for, né? Só se for. Respeite, respeite. Eu não, quem tá é você com o meu teste. Não, você que tá rindo no meu teste. No teu, eu fiquei quieta. Vamos parar um pouquinho? Ó, Família, deixa eu te falar uma coisa. Não, não deixa eu te falar nada, que você já falou demais ali também. Vamos fazer, espera aí. Você já falou demais ali que não deveria. Não, o problema é seu. O problema é seu. Não conhece nada. Calma, gente. Todo mundo aqui é profissional, né? Não, não parece, diretora. Aquela ali não parece. Sinto muito. Você não viu nada. Vamos pro teste, vamos pro teste, vamos pro teste. Tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Beleza, beleza, beleza. Meu nome é Fabiola, meu sobrenome é Barraqueira. Pronto. Você não conseguiu o que você quis. Tá bom, gente. Não, você tá, Fabiola, Fabiola, tá bom. Você tá. Beleza. Você não é o que você... Gente, eu vou ser obrigado a pedir pro pessoal sair do estúdio. Pera um pouquinho só. Deixa eu te dar um exemplo. Se fosse ele, um amigo seu da antiga, se ele não cumprimentou ele. Não, mas ele tá desrespeitando. Enquanto cumprimentou, eu aceitei. Ela tá rindo que nem uma hiena. Deixa eu falar. Ela tá rindo igual uma hiena, velha. Não tem problema, só que no nosso teste ela tá rindo que nem uma hiena. Ela que vai rir na casa do caramba. Tá, senta lá. Você já tá... Você tá falando demais. Senta. Você quer fazer o teste com ela? Faz com ela. Eu vou embora, filho. Demorou. É a mesma coisa se um deles for saninho do seu. Não, se um deles respeite. Por que que o outro casal tá quento? Por que que o outro casal nem vai conhecer? Porque eles te dão respeito. Eles se oferecem que nem uma parada. Tá bom, tá bom. Pediu pra pegar a esposa, que é essa aí. Essa aí. Ela tá com os cúmes da outra. Por favor, viu nada. Eu não quero ouvir mais a voz de ninguém. Então, combinado? Faça favor, faça favor você. Você. Daniel, né? Desculpa. Daniel, senta lá. Rola a câmera. Ele trocou os casais agora. Ação. Vamos ver o que vai acontecer. Ela vai de novo. É outra moça. Desculpa, eu não tenho nada pra ver com você. Nossa, amor. Chegou do trabalho cheio de amor, verdade? Esse perfume que você tá usando. Ele tá conversando com a de vermelho. Não é só um perfume. É suíte, meu. Tranquilo. Experimente. Volta, fala no final. Desculpa, corta, corta. No final fala, experimente você também. Pode falar? Tá bom? Olha agora. Nossa, você é louca. Você tá louca. Você não viu nada. Que horror. A esposa é ciumenta. É gostoso, né? Gostoso atrapalhar, né? Gostoso. Tá que nem uma hiena atrapalhando, né, filhinho? Vem cá, vem cá, Daniel. Faça favor. Vem pra cá. Eu preciso testar todo mundo, gente. O cliente tá me ligando. Segura a sua água. Segura a água que tá solta aqui em casa. Segura a água que tá solta aqui em casa. Segura a água. Você é muito recalcada. Você é muito recalcada. Não, a bruxa é você. Olha, teu cabelo é caída, gata. Olha, teu cabelo é esticado. Esticado, meu cabelo é natural. E o seu bichain? Bichain. Bichain. Olha, que ridícula. Bichain. Sou mãe de dois filhos e não sou feio igual você. E não sou feio igual você. Chique, para, 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 pessoal. Para, pessoal. Oh, oh, oh. Cabelo é bichain. Oh, 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 jenny. Oh, oh, oh. Chain. Olha a tua cara de bucha, mulher. Nenhuma, não. Eu tenho vinte milagre. Gente, eu preciso terminar isso hoje. Peraí, diretor. Nunca te vi em lugar nenhum. Quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Nunca te vi, nem no rodo. Quem é você? Que coisa aonde? Ainda vai estar onde? A sociedade só se for dar conta. A cara de cuarca pela dente. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês pegaram, vocês perderam o trabalho? Deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. O diretor, eu cheguei essa coisa aqui e já começou toda a fase. O mundo é pequeno. No nosso teste, ela... Para de falar. No nosso teste, ela vem começar a rir e desrespeitar. Não estou agarrando, não estou beijando, nem nada. Não estou te desrespeitando. Eu posso cumprimentar uma mulher que eu conheço. Esse tipo aqui já tinha sido expulsa na hora. Eu não posso cumprimentar uma mulher que eu conheço. Vou conversar com uma mulher que eu conheço. Senta lá, Marco. Agora o diretor vai trocar os casais agora, olha só. Eu sou atriz e você é ator. Essa aqui nunca foi atriz. 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 Não estou falando com você, não te corrijo de lugar nenhum nem ela. Essa aqui atriz nunca foi. Gane-se, gane-se. Não estou falando de você cumprimentar. Não estou falando de você cumprimentar. Estou falando da falta de educação dela. Você não viu a outra ainda. Ok, ok, ok. Vamos fazer o último teste. Vamos fazer o último teste. Vai ver se não te vai mexer. Calma, calma, gente. Calma, calma. Você está lá. Não mentira. Silêncio, 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 silêncio. Por favor. Gente, vamos fazer o teste. Depois vocês conversam à vontade. Você não sabe nada. Você não é. Silêncio. Eu não conheço. Você vai estar bem. Claro, claro. Tem que conhecer. Você ator. Eu também não te conheço. Capricha na... Gente, por favor. Que novela? Aonde? Daniel, agora eu preciso fazer o teste, tá bom? Não abre mais a boca, tá bom? Por favor. Silêncio no estúdio. Rola a câmera. Ação. Espera aí. É o Marcos e vai a outra... Não. Oi, amor. Tudo bem? Nossa. Chegou do trabalho. Cheio de amor pra dar, hein? Esse teu perfume que me deixa louca. É? Você achou? Mas não é só um perfume. Gente, mel. Experimente. Corta. Faz um finalzinho pra mim, Marcos. Experimente você também. Tá bom? É moda. Não é. Falou certinho. Só esqueceu do você também. Porque você tá falando pros homens em casa. Ah, beleza. Beleza? Vamos lá. Olha agora. É... Você dá fala, tá? Pamela. É este perfume que me deixa louca. Tá. Tá bom? Nossa, que mulher que você foi arrumada aqui. Desculpa. Rola a câmera. Silêncio. Não é nem você. Ei, ei. Não é nem você. Ei, ei. Ei. Cala a sua boca, Zé Coelha. Nem pra segurar a tua mulher você vai... Gente, mas o que tá acontecendo aqui? Ela tá falando de mim, essa ridícula. Ô. Ela tá falando... Tá, tá, profissional. Ela não tá arrumando essa mulher na busta. Não, então você arrumou a minha. Então você arrumou a minha. Gente. Cala a boca. Cala a boca. Você que tá defendendo ela. Você tem que defender a tua mulher. Não porque a pessoa que aparece se oferecendo. Você tá arrada. Não pode ser assim. Ela tá me provocando. E ela vai arrumar o que ela quer. É isso. Cala a boca. Você é perfeita. Fabiola. Deixa a gente fazer aqui, Fabiola. Ei. Perto de você, eu sou uma rainha. É verdade. Perto de você. Olha a tua cara de bruxa. E a sua. Eu tenho cara de bruxa? Olha a sua. Você é ridícula, menina. Eu faço maquiagem. Você tá fazendo maquiagem? Você não usa maquiagem? Realmente. E essa sobrancelha definitiva? Não, não. E essa sobrancelha definitiva? E essa sobrancelha definitiva? Parece a bruxa lá da sua maquiagem. Você vem. Aí fala que a gente não é profissional. A bruxa da bruta de dentro. Olha a tua cara. Olha. Não tira o meu. Você não tá querendo arrumar? Eu te dou. Eu te dou. Eu te dou. Eu te dou. Aleluia, aleluia. Calma. Calma. Calma, Camila. Você é pura porra. Você é ridícula. Você não viu nada. Não viu só que eu. Então é uma mulher muito difícil. Calma, está rindo. Calma, Fabi. Calma, Fabi. Calma, Fabi. Eu tô fazendo maquiagem. Você é profissional ou você não é? Eu saí do meu profissionalismo hoje. Saí. Mas você é profissional, não é? Você não tô sentando maquiagem. Calma, tá. A gente tem que fazer um teste. Bem, a gente veio fazer um teste? Eu não vou defender nem você, nem ela. Eu não tenho que defender, eu sou uma mulher. Você tem que defender, sim. Eu estava quieta, ela começou a falar de mim. Eu tinha ficado quieta. Ela não pode me chamar de Marcos, Marguinha, tem que me chamar do que? As pessoas que me conhecem, que são minhas íntimas, do passado, me conhecem como Marcos. Fala a boca, se eu arrependo você também, eu te digo. Eu te digo, você não é homem nem para segurar a mulher que você tem. Não, é meu nome de trabalho. Você não é homem nem para segurar a mulher que você tem. E você confia no seu marido? Você não é homem nem para segurar a mulher que você tem. Sai fora, vai sobrar para você. Bonita uma bruxa dessa? Eu estou achando um absurdo o desrespeito dela. Eu estou aqui quieta, ela foi porque a mulher que não se arrumou, porque você quer ficar no meu lugar. Você quer ficar no meu lugar? Você quer ficar no meu lugar? Se eu quiser, mas eu não saio, eu saio. Se eu quiser, não precisa sair, Fábio. Fábio, não precisa sair. Faz assim, diretor. Vem cá, não precisa sair. Todo mundo aqui é profissional. Marcos, vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Mas eu não vou. Fábio, isso aqui não. Vem quem? Pega um pouquinho, Fábio. Vai revelar, vai revelar. Fábio, para. Posso falar? Posso falar? Se eu quiser pegar o seu lugar, você não vai ter chance. Eu fico... Calma, Fábio. Silêncio. Calma, Fábio. Silêncio que o diretor vai falar. Isso aqui é tudo uma brincadeira. Você acabou de participar de mais um Telegrama Legal. Todo esse pessoal aqui, ó. É todo mundo contratado. Só mesmo para te tirar do sério. Que moça folgada. Parece que conseguiria te irritar, né? Quem pediu para que fizéssemos essa brincadeira foi o seu marido, o Marcos Oliver. Deixa eu vir para cá para falar para você. Presta atenção. Pois é, Fábio. Tenho fama de ser sedutor, mas foi você quem me seduziu. Quando te conheci, sabia que queria você para mim. Já estamos casados há cinco anos. Você é uma mulher guerreira, forte, uma mãe exemplar. Tenho orgulho de ser seu marido. Te amo muito. Que nosso amor seja eterno e que Deus esteja sempre ao nosso lado. Você se aumenta sim. E eu também sou. Um grande beijo do Marcos e da galera do Domingo Legal. Muito bem. Fábio, um abraço para o Marcos.